Olá, bom dia. Vai ser inaugurado hoje no Distrito Federal o Expresso DF Sul. São corredores exclusivos para ônibus articulados, o BRT. A presidenta Dilma Rousseff vai acompanhar a inauguração da obra e a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações ao vivo lá de Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. Bom dia, Ana. Bom dia, Malu. Eu estou aqui na estação do BRT em Santa Maria, que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Bom, o trecho que a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar daqui a pouco liga essa região administrativa ao Gama e de lá segue para o plano piloto, que fica na região central aqui da capital federal. Ao todo, esse novo sistema de transporte público conta com nove ônibus articulados com capacidade para acomodar até 130 passageiros. E a expectativa do Expresso Sul é transportar até 97 mil pessoas por dia. Os investimentos nesse corredor exclusivo de ônibus somam 648 milhões de reais e contam com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Bom, Malu, depois dessa inauguração aqui em Santa Maria, a presidenta Dilma segue para a base aérea, de onde embarca para Recife. Hoje à tarde, na capital pernambucana, a presidenta visita obras da pista oeste do corredor Via Mangue e também passa pelo terminal Cosme e Damião. Ainda em Recife, a presidenta participa da cerimônia de formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Bom, Malu, por enquanto, são essas as informações. Voltamos com você. Obrigada, Ana. Gabriela, e daqui a pouco, então, a gente volta ao vivo com outras informações sobre a inauguração do Expresso DF Sul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho